Parece até um vídeo antigo do tanto que destoa da situação que estamos vivendo, com mais de 300 mortes por semana em Goiás. Mas a festa foi neste fim de semana em Aragoiane e reuniu cerca de 400 pessoas. Todas dançavam amontoadas e sem máscara. Foi preciso chamar a polícia para lembrar o pessoal que estamos em plena pandemia. Outro ponto de aglomeração que tem dado trabalho é esse lago no Buenavista 3, em Goiânia. Banhistas se reúnem no fim de semana para andar de jet ski e ouvir som automotivo. Também em Goiânia, uma festa reuniu o público LGBT. Como o decreto de emergência em saúde pública proíbe a realização de eventos, A Guarda Civil vai até o local, dispersa a população e multa os proprietários do espaço. Só na capital são 20 denúncias em média por fim de semana. Infelizmente, eventos sem respeitar o distanciamento social, sem respeitar o uso da máscara, marcados de forma clandestina através de WhatsApp para burlar a fiscalização. Mas nós temos intensificado aí o nosso trabalho, o nosso monitoramento e não terá tolerância para esses espaços que estão permitindo que esses eventos aconteçam. A multa é alta, nesse caso aí as multas dadas foram no valor de 50 mil reais. O comportamento dos goianos pode estar retardando o declínio da curva no Estado. O número de casos aqui ainda não parou de subir. Um dos motivos é que houve o aumento da testagem, mas também por causa do contato. Achar que a pandemia acabou pode prolongá-la ainda mais. A partir do momento que eu tenho pessoas se aglomerando, que é algo que está contraindicado nesse momento, seja por decretos estaduais, decretos municipais, isso pode fazer com que aumente a transmissão da doença. Porque eu tenho pessoas juntas, muitas pessoas juntas, sem o uso de proteção, sem usar máscara, sem higienizar as mãos, o que aumenta sim a chance de transmissão. Ela explica que apesar de termos hoje uma estabilidade, estamos num patamar alto. E a situação aqui é diferente de outros países, porque lá as medidas de distanciamento funcionam. Quando você impõe uma regra, as pessoas em outros países, elas tendem a seguir essas regras, culturalmente inclusive. E nós precisamos adotar isso aqui também, se a gente quiser ter uma situação mais controlada. E nós precisamos adotar isso aqui.